E aí, galerinha, como prometido aí, ó, fazer um videozinho aí, ó, básico, entendeu? Já carreguei o caminhão, já tô aqui, ó, sentido Taubaté, que é o clipe paulista. Estou aqui na rodovia aqui, que dá acesso a Jarinu, entendeu? Máximos a Boto, a rodovia que tem aqui no Capulímpio, entendeu? E vamos aí, vamos aqui, vamos, galerinha, deixa eu ver se é tudo bonito pra ficar no vídeo. Galerinha toda que me acompanha aí, ó, eu vou lembrar ainda, hein? O colega que mandou eu dar um salve lá do Japão, arigatou. Vou lembrar o nome dele ainda, vou colocar aí, ó, ou na descrição do vídeo, entendeu? Ou na descrição do vídeo, ou eu vou lembrar ainda e vou retornar o vídeo aí e vou falar o nome dele aí, ó. Galerinha aí lá do Japão, entendeu? Que tá acompanhando aí um dos meus vídeos, que eu acho isso muito legal, entendeu? E vamos que vamos aí, ó, tô carregado. Tô com umas caixas aqui de aço aí, como vocês viram lá no Timelast. Agora eu tô fazendo uns videozinhos, jogando um Timelast aí, galera. Um Timelast pra ficar bom. Daqui a pouco eu vou colocar aqui na pista aqui também um Timelast aqui pra galera ver. Porque senão o vídeo fica muito comprido. Aí eu quero mostrar a estrada, aí fica ruim, né? Então é isso aí, galerinha do YouTube. Queria mandar um salve também pro meu amigo lá em USA, Juninho Santos, não sei se ele vai ver o vídeo. Pra Carol Heller, Carol Heller é uma pessoa bacana lá, que tá fazendo um vídeo legal, tá bem? O Bruno também. Vim aqui pra retificar um erro grave aí, ó. Com o Eduardo Vinícius aí, ó. Me desculpa, man. Sorry. Mas vamos continuar o vídeo aí. Eu errei seu nome. Mas tá tudo certo. Já corrigi agora. E vamos voltar ao vídeo. Beleza, Eduardo Vinícius? Me desculpa, meu querido. Você é top de line. Um abraço. Continua o vídeo. Entendeu? O Albertinho Gásio. Ô, glória! É, Albertinho Gásio, homem de Deus. E também, realidade americana. E também faça o seu visto. É, ajudar os colegas aí, né? Me ajuda que eu te ajudo. Mas vou colocar todos nos comentários aí, lá embaixo na descrição. Vou colocar o canal deles também pra vocês seguirem eles. São pessoas muito boas. Eu, particularmente, tenho muita vontade de ir nos Estados Unidos, trabalhar lá, entendeu? Não vou dizer que vou trabalhar com carreta, lá com caminhão, porque, como eles falam, né, meu? Com a produção que você tem aqui, você não vai chegar lá trabalhando no que você trabalha, não, filho. Vai pegar no pesado. Pesado, entendeu? Então, então, o que acontece? É um sonho, né? Agora, esse ano aí, vou providenciar e tentar tirar aí o passaporte, tirar o visto. Mas é uma coisa ainda que... Muita calma nessa hora, né? Tudo tem o tempo certo. Então, como dizem, slowly, slowly, devagarzinho, a gente chega lá. Beleza, galerinha? Eu não vou esticar muito esse vídeo, porque já tem coisa pra trás lá que eu filmei, carregando. Então, é... Fica assim. Vou gravar agora, fazer um Timelast. Timelast. Ô, mano. Timelast. Pra vocês aí da estrada. O carro, vocês já viram, né? É um Volvo VM 270. Top de live. Aqui é broto. Aqui, ó. Só no ar-condicionado, piloto automático. Não precisa falar muito, né? Eu tenho um vídeo aí falando desse carro aqui. Eu trabalho aqui também. Faço um bico pro colega aqui de Campo Unico Paulista, que é a JP Logística. Se quiser também entrar no canal lá, vai entrar em tudo aí, ó. Beleza, galerinha? E eu fui! Aguarde aí, ó. Os próximos vídeos. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Mas, mesmo assim, vou continuar fazendo. Um abraço!